Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, para dar continuidade às nossas discussões, eu trouxe um Camusiano, ou seja, um adepto do escritor Albert Camus, sobre o qual a gente vai falar muito hoje, e um Dostoevskiano. Nós vamos estabelecer essa relação. Mas antes de mais nada, não posso perder essa oportunidade de, de certa maneira, ironizar o meu convidado, que é um flamenguista. E recentemente, os espectadores do Espaço Heráclito e Gosto de Futebol sabem que o glorioso esporte Clube Corinthians Paulista deu um sacode no Flamengo em pleno Pacaembu. Eu estou aqui hoje, pessoal, com o repórter e apresentador do programa Metrópolis da TV Cultura e colunista da Folha de São Paulo, Manuel da Costa Pinto. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, Flávio. Estaria melhor se não fosse esse fato que você acaba de relembrar, traumático na história recente de todo torcedor do Flamengo. Mas tudo bem, o mundo dá voltas. A gente volta a se encontrar em algum outro momento. Manuel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E esse ano, pessoal, vai haver, no dia 7 de novembro, vai haver o centenário de nascimento do escritor Albert Camus, do escritor argelino, depois radicado na França, o Albert Camus. E a gente vem aqui conversando com o Manuel. O Manuel estudou, desenvolveu uma dissertação de mestrado sobre o Albert Camus. É um crítico que vem discorrendo sobre o Camus já há algum tempo. A gente vem conversar sobre o Camus em variados aspectos, pessoal. E, para começar, eu gostaria de perguntar ao Manuel o seguinte. Manuel, como é que você veria a relação do Camus com o Dostoyevsky? Qual é a relação que se poderia estabelecer entre a literatura russa e, sobretudo, Dostoyevsky, e o existencialismo francês e, mais notadamente, o Camus? Bom, Flávio, é um prazer estar aqui conversando com você. Você, como grande conhecedor da literatura russa, eu sou um leitor, mas não tenho conhecimento do idioma russo. E, de certa maneira, a sua pergunta embute um dado biográfico meu, que é o fato de que eu, primeiro, li Dostoyevsky para depois chegar a Camus, e li Camus muito pela lente de um autor como Dostoyevsky, que foi fundamental para o Camus. O que já, de certa maneira, indica um pouco o caminho da minha resposta. De fato, toda a literatura russa, sobretudo Dostoyevsky e também Dostoy, foram determinantes para a obra do Camus, em vários aspectos, até em aspectos mais prosaicos. Como você falou, ele é um escritor francês que nasceu na Argélia, na Argélia de 1913, no momento em que a Argélia ainda era a colônia francesa. Então, ele não é considerado um escritor argelino. Ele é um escritor francês nascido na Argélia, como, por exemplo, Derrida, o filósofo Jacques Derrida também era, e vários intelectuais franceses que nasceram na Argélia naquele momento. Desde criança, ou adolescente, o Camus teve uma relação muito forte com Dostoyevsky. Ele chegou a fazer um grupo de teatro lá, em que ele interpretou os Irmãos Karamazov. Teve uma peça e ele tem... Que papel ele fez ali dos Irmãos Karamazov? Ele, se eu não me engano, existem fotos disso, não tem grandes registros, tem fotos. Se não me engano, ele era o Ivan. Ah, era o Ivan? Já era um prenúncio do que ele viria a desenvolver literalmente. Eu posso chegar isso pra você. Sujeito a correção a essa informação. Mas existe uma foto dele bastante jovem, de um grupo adolescente, de escola fazendo os Irmãos Karamazov, numa adaptação teatral. Posteriormente, o Camus desenvolve uma obra em grande sintonia com a obra de Dostoyevsky. E no final da vida, ele faz uma adaptação teatral, e daí já como um escritor, prêmio Nobel de Literatura. Ele foi o prêmio Nobel de Literatura em 1957, o segundo prêmio Nobel mais jovem da história. Quantos anos ele tinha, Manuel? Ele tinha 40, ele morreu com 46, ele tinha 43 anos quando ganhou o prêmio Nobel e morreu prematuramente. Eu faço até um parênteses, vou aproveitar esse gancho. Recentemente, você esteve no Roda Viva pra entrevistar o Mário Bargazioza, e você até mencionou, você fez até uma pergunta ao Bargazioza, eu bem me lembro disso, perguntando ao Bargazioza se havia uma certa conotação política no prêmio Nobel que o Bargazioza havia ganhado. Não sei se ele gostou muito da pergunta, de alguma maneira. Ele respondeu que no caso dele não haveria essa conotação política, porque todo mundo justamente condena as posições políticas dele por ele ser um liberal. Conservador de um determinado ponto de vista, um liberal. Conservador no sentido de defesa do capitalismo. Exatamente. E você acha que o Camus recebeu o prêmio Nobel num contexto bem diferente, muito mais? Tenso, um contexto da Guerra Fria, em que as disputas entre a esquerda e a direita eram muito mais acirradas, e ele também recebeu o prêmio Nobel num momento em que estava começando a Guerra da Argélia, de independência da Argélia, e ele tinha uma postura muito moderada, muito contra a guerra civil. Ele não era um francês civil como colonizador. Ele mostrava receio de que os desdobramentos da Guerra da Argélia pudessem levar a uma teocracia argelina ali? Que a Argélia se liberasse da França para, de certa maneira, virar uma teocracia ali? Tinha esse receio, Manuel? Olha, esse risco não era tão iminente naquele momento. Havia grupos radicais. Ele, no livro póstumo chamado O Primeiro Homem, que é um livro que foi encontrado junto ao corpo dele, ele morreu no assinio de automóvel, em 1960, no dia 4 de janeiro. Ele tinha medo de morrer numa morte idiota, não é? E acabou sendo vítima, ele pegou uma carona com o editor, depois de ganhar o prêmio Nobel, ele foi morar numa casa na região da Provença, na França. Ele tinha um bilhete de trem para ir para a Paris, onde ele ia trabalhar, trabalhava na editora Galimar, quando um dos donos da Galimar ofereceu uma carona para ele, e nessa carona ele morreu, e o editor também morreu, 4 dias depois. Ele morreu na hora e o editor morreu alguns dias depois. Nesse livro, nesse acidente, nos escombros desse automóvel, foram encontrados os originais de um livro que só viria a ser publicado em 1995 na França, que é O Primeiro Homem, que é um livro inacabado, bastante autobiográfico, em que ele descreve conflitos coloniais na Argélia no começo do século XX. Esse livro, por ser autobiográfico, começaria no princípio do século XX, chegaria até o momento em que ele estava escrevendo. E quando ele narra ali alguns atentados de árabes argelinos contra os franceses, a descrição da forma de matar, certas técnicas, são muito parecidas com o que aconteceu, o que a gente viu, o Caminho não viu, mas o que a gente viu depois na Argélia, dos anos pós-revolução, pós-independência, e nos anos de 90, quando os fundamentalistas acenderam ao poder ali, tentaram acender ao poder, foram reprimidos, e ali as técnicas de tortura, algumas de assassinato, algumas delas como requintes de crueldade e sadismo, como, por exemplo, vou falar aqui uma coisa repugnante, mas esses guerrilheiros, vamos chamar assim, ao terroristas, eles decepavam o pênis das pessoas que eles matavam e colocavam dentro da boca. Então, quando se encontrava um cadáver, encontrava-se um cadáver com um órgão genital dentro da própria boca, uma coisa de humilhação, de profanação de um cadáver, na verdade. Ele viu isso, mas quando ele escreve sobre, contra a guerra de independência, o problema maior não são os fundamentalistas muçulmanos, nem existia muito essa figura do fundamentalista muçulmano nos anos 50, 60. No final dos anos 50, ele morre em 1960. O que existia era o perigo de a Argélia derivar para um nacionalismo radical, racionalismo laico, mas um nacionalismo radical e de conotações comunistas totalitárias. Essa era a grande preocupação dele. E, na verdade, ele foi contra, não contra a independência da Argélia, mas contra uma ruptura radical com os franceses. Porque o Camus, por ser de origem muito pobre, mãe analfabeta, o pai morreu na Primeira Guerra Mundial, ele cresceu num bairro de subúrbio, só continuou os estudos porque um professor generosamente viu o talento dele, concedeu uma bolsa. Ele era paupérrimo. Eu estive na Argélia e conheci o bairro de Belcourt, onde Camus viveu. É um bairro muito pobre ainda hoje na Argélia, que é um país belíssimo de passagem, e que não é um país afetado por fundamentalismo muçulmano, um país muçulmano, mas não é assim. O Camus, ele não se sentia um colonizador, um colonizador francês. Ele se sentia um argelino. Então, quando ele foi contra a guerra de independência, é porque ele queria uma convivência entre a população árabe e os franceses de origem pobre, das classes subalternas. Ele queria uma convivência entre os estratos da sociedade nos quais ele cresceu, misturando árabes e franceses, que não eram burgueses franceses. Então, ele não se sentia na pele do colonizador. Quando ele era contra, muita gente viu na atitude dele contra a guerra da Argélia, uma atitude do colonizador, queria continuar a colonização. Mas ele não se sentia um colonizador da Argélia, porque ele se sentia um argelino de origem francesa, simplesmente. Então, ele ganhou o prêmio Nobel, ao se colocar contra a violência e as radicalidades da guerra da Argélia, ele ganhou o prêmio Nobel de literatura com conotações de prêmio Nobel da paz. Que é mais ou menos, dizia isso à época, na Guerra Fria, ele ganhou o prêmio Nobel de literatura com conotações de prêmio Nobel da paz. Foi isso que eu perguntei para o Vargas Llosa, mas aí o contexto era diferente. Mas tinha um sentido político também. E você mencionou esse contexto da Guerra Fria. E isso traz uma dissensão à época entre aquele que, depois, morrendo ali no... O Sartre morreu em 1980. Isso. Ele teria admitido que o único grande amigo que ele teve em vida havia sido o Camus. Esse contexto da Guerra Fria trouxe, já na obra do Camus, para um livro que você vai comentar agora conosco, um princípio de distensão com o Sartre, que depois teve desdobramentos políticos em relação à perspectiva dos dois sobre a União Soviética. Eu queria que você comentasse para nós, para nós começarmos aqui a desdobrar aspectos imanentes à obra do Camus. Qual foi a dissensão entre os dois? Qual foi o motivo da dissensão entre o Sartre e o Camus? E que desdobramento isso tem politicamente, Manoel? Bom, o motivo da ruptura entre eles, a grande polêmica que foi, talvez a polêmica mais importante da segunda metade do século XX, na França, ocorreu em 1952 por conta da publicação no ano anterior, ou seja, em 1951, do livro Homem Revoltado. Esse livro Homem Revoltado é um livro sobre questões éticas na política. sem uma análise do mundo contemporâneo, mas fazendo uma espécie de genealogia de uma dicotomia entre duas ideias, a ideia da revolução e a ideia da revolta, que é uma ideia camisiana. A ideia da revolução é uma ideia que remonta, obviamente, à Revolução Francesa. Os jacobinos passam pelo marxismo e chegam no século XX aos regimes totalitários, seja de direita ou de esquerda. Fascismo de direita, fascismo de esquerda. Mussolini e Hitler eram autores, eram personalidades que se investiam de uma aura revolucionária. Sim, claro. Não deixava de ser. Nacional socialismo. Nacional socialismo. E o Mussolini mesmo havia sido socialista, jornalista socialista. E por que a revolução? Porque provoca um transtorno da ordem política, uma inversão de todo o sistema de poder. O Mussolini, enfim, baniu a realeza, estabeleceu uma ruptura entre sociedade civil e Vaticano, muito importante, na Itália, depois ele deriva para um regime totalitário e se associa a Hitler e ele dá naquilo que deu. Assim como na Revolução Russa, os ideais marxistas-leninistas se transformam depois, eles se transformam ou se deturpam no estalinismo. Dentro deste contexto, o Camus identifica como traço original da ideia de revolução uma espécie de messianismo utópico, que é criar valores de transformação que apontam para um homem que não existe. E o Camus fala, a revolução é feita em nome de um homem que ainda não existe, ou seja, tem a esperança de transformar o homem, tomar o poder e transformar o homem. Que houvesse uma plasticidade na configuração identitária do homem. Exatamente. E ele fala, eu acho que a revolta ao contrário, ela é fiel, ela é solidária, ela é cúmplice do homem que existe, tal como ele existe com as suas contradições. Ou seja, ao assumir as contradições do homem concreto e não idealizar um homem potencialmente perfeito, como as utopias políticas o fazem, cria-se também uma noção de limite. A transformação tem um limite. Na verdade, você respeita as contradições intrínsecas ao homem, não deixa de ter, cultivar um estado ou um ímpeto de revolta contra as injustiças que esse homem sofre, mas não reage às injustiças de tal maneira que esta reação cria um estado totalitário que aniquile o homem que você quis defender originalmente. Então, ele se diz fiel a um homem que existe e não deposita uma esperança no homem que ainda não existe. Essa seria a dicotomia fundamental entre revolta e revolução. A partir dessa dicotomia fundamental, ele faz uma genealogia disso, desde Espartacus, na Roma Antiga, passando pelos Jacobinos na Revolução Francesa, até chegar no Stalinismo, no Nazismo, etc. Passando muito por literatura, inclusive literatura russa, sua primeira pergunta foi sobre a relação entre literatura russa, um dos emblemas dessa ideia da revolta, que para ele é uma revolta contra uma injustiça primordial do ser humano. Um dos emblemas dessa revolta é Ivan Karamazov, que fala sobre a hipótese da crise moral no mundo sem Deus, naquela parábola, naquele trecho do... Oscar Karamazov, que precede o grande inquisidor. A revolta. Tem justamente o nome de revolta. A revolta, não por acaso. Então, o Camus faz uma genealogia da ideia de revolta na história e no imaginário filosófico-literário para produzir, então, uma dicotomia crítica em relação à revolução, uma dicotomia que não deixa de ser transformadora e revolucionária, porque ele não substitui, ele não contrapõe a revolução, a contra-revolução, no sentido conservador do tempo. Ele só coloca a noção de que há um limite para a possibilidade de transformação. E uma das questões é não transformar a história de uma finalidade em si mesma, porque como o Camus preserva uma ideia que ele começou a formular no começo da obra dele, sobre o absurdo que é intrínseco à condição humana, o absurdo no sentido existencial, da angústia que nos é constitutiva, ele conserva isso e fala que nenhuma revolução vai eliminar do mundo a nossa condição absurda. Portanto, a revolução tem um limite. E é isso que ele contrapõe à revolução, essa ideia de uma revolta, que começa como uma revolta contra a condição humana e se desdobra numa revolta, numa cumplicidade coletiva em torno dos absurdos da história. Então, ele não é um contra-revolucionário, por conta dessa dicotomia que ele estabeleceu, só para responder, não rapidamente, obviamente, porque eu fiz um grande desenvolvimento aqui para chegar no raciocínio, por conta dessa dicotomia, ele passa a ser muito crítico aos regimes totalitários então vigentes, sobretudo os comunistas. Nós estamos falando de 1950, nazismo e fascismo já eram coisa do passado, mas embora houvesse a direita francesa, a ultraconservadora e católica, contra a qual ele também se insurgia, mas ele foca muito nos stalinistas e nos campos. Dos gulags. Dos gulags, exatamente. E a partir daí produz-se a ruptura com Sartre, que naquele momento via no comunismo, não uma solução para a história, mas como, dentro de uma perspectiva mais pragmática e concreta, falava, olha, se nós temos que nos aliar a alguém na Guerra Fria, não será o capitalismo, será o comunismo. Fiquemos ao lado da União Soviética. Então, de certa maneira, o Sartre defendia a União Soviética, enquanto o caminho era muito crítico a ela, e toda esta questão, muito candente naquele contexto, produziu uma ruptura na revista Letán moderne, e a ruptura pessoal deles, que vai durar até a morte do caminho de 1960. Mas eu perguntaria, essa noção de limite para a transformação da história e para a transformação do próprio homem, pressupõe justamente um apego à temporalidade, à história como ela está se dando, às formas de desenvolvimento histórico. Naquele contexto, a Revolução Russa, ali, de princípios do século XX, trouxe essa noção de intervenção que veio com a Revolução Francesa, mas, em grande medida, a Rússia, um país extremamente atrasado, o Marcos falava ali, de que apostava em uma Revolução Socialista para países de capitalismo avançado, de capitalismo ultra-desenvolvido, como, por exemplo, a Inglaterra, onde ele estava escrevendo ali o capital nos últimos anos de sua vida. A Rússia foi fazer a Revolução, e a União Soviética, aquela superpotência que se foi desenvolvendo profundamente durante a guerra, e no após-guerra, eclodiu com uma grande potência contra os Estados Unidos, apresentava uma medida histórica, concreta, como essa que o Sartre está colocando, num sentido de dicotomia, apoiaremos a União Soviética, e traria uma noção de, se o regime estava desumanizado, ali, se nós não formos apostar no homem como um outro, no homem que ainda virá, no homem a ser transformado, a União Soviética dava uma medida para um tipo de regime que poderia ser humanizado, pelas premissas do Camus, e transformado para a melhoria das condições sociais dentro da noção de limite. Você não vê uma certa contradição, nesse sentido, entre um pensamento que se propõe uma certa natureza humana, um movimento da contradição dentro do homem, e essa denegação da União Soviética, porque, se eu não me engano, o Sartre teria dito que o Camus, nesse momento, estava com uma ética de cruz vermelha, ou seja, uma ética de pensar ali um certo humanismo descolado da história. O que você acha disso, Manuel? Então, a acusação do Sartre é de que o Camus colocava a moral acima dos fatos concretos, e que, portanto, ele tinha... Ele voltava a um certo idealismo. Ele voltava a uma certa ideia reformista da sociedade, e que não era consequente com as bases históricas. De certa maneira, o raciocínio camusiano é o raciocínio que aponta para um desdobramento, uma projeção do pensamento sobre a história da seguinte medida. A partir do momento em que um pensamento, uma atitude de reforma, de revolução, de transformação, de correção de injustiças, correção de injustiças, produz mais injustiças de opressão, é porque ela se tornou uma finalidade em si mesma. O poder só quer se manter? Ele rompeu com a sua noção? Não necessariamente. O que significa, no caso do Camus, a ideia de que existe uma natureza humana? Se existe uma natureza humana, essa natureza humana existe como uma contradição permanente entre questões do indivíduo em contato com a natureza e com o seu destino de morte e questões históricas. Então, o homem é um homem é como o deus Jano, tem dupla face, uma voltada para a história e outra para a natureza. Nós temos essa dicotomia, nós temos a questão da transformação e de criação no nosso próprio destino, mas nós estamos vinculados ao nosso destino natural de morte e com tudo que isso implica de verticalidade, angústia e, ao mesmo tempo, apego sensual ao mundo. Não custa lembrar que o Camus era argelino e cresceu pensando a noção de absurdo e de angústia, tendo como horizonte bastante concreto as praias argelinas, o sol, aquela sensualidade mediterrânea que ele cultivava e na qual ele via, ao mesmo tempo, um apego ao mundo e uma iminência de perda desse mundo. Portanto, uma das questões importantes para o Camus é ter uma ação histórica, mas não transformar a história como o único elemento esgotante da humanidade. Se a natureza humana é dividida entre natureza e história, a partir do momento que você transforma a história numa finalidade em si mesma, é como se você cancelasse, dialeticamente até, você cancelasse a outra face do ser humano ou desta natureza humana. E no regime soviético, ou como em qualquer regime que transforma a história como uma finalidade em si mesma, a ponto de aniquilar aqueles que se contrapõem a essas transformações históricas, você acaba produzindo uma negação do humano, uma negação da natureza humana. Então, nesse sentido, é claro que o Camus até tolerava momentos de excepcionalidade da violência, mas não da violência transformada em rotina ou máquina administrativa, em sistema político. Então, o Camus nunca foi, deixou de ser de esquerda. Ao final da vida, numa entrevista, ele respondeu muito belamente se ele ainda era um homem de esquerda. e ele falou assim, o senhor ainda, o senhor é de esquerda ainda? Perguntou o repórter. E ele falou assim, oui, malgré elle, malgré moi. Ou seja, sim, apesar dela, apesar da esquerda, e apesar de mim mesmo. Ou seja, ele falava, apesar de mim mesmo, eu sou de esquerda, apesar da própria esquerda, eu sou de esquerda. Ou seja, nós temos uma relação meio litigiosa, mas ao mesmo tempo, um fundo comum de preocupação ética, transformadora e de justiça. Agora, é interessante, porque há uma percepção de uma dicotomia entre história e natureza, mas ao mesmo tempo, aí retomando essa questão para nós continuarmos a debater, até para o próximo bloco, que esse aqui já vai terminando. A história não seria a dimensão de liberação dessa natureza? Ou seja, para que se pudesse usufruir desse mar, para que ele pudesse ter ali, fugir dessa divisão do trabalho, desse cerceamento, a história não seria uma dimensão fundamental para essa transformação? E, nesse sentido, os regimes não deveriam estar em disputa ao invés de uma negação cabal desses regimes? Não, acho que a partir do momento que você transforma... Claro que a história, ela pode ser liberadora, mas a partir do momento que ela se torna um absoluto, ela é negação. Ela é negação. Porque, de certa maneira, as injustiças sociais, o Camus extraiu de maneira muito bela em alguns dos seus textos, por exemplo, no prefácio de O Avesso e o Direito ou no livro Primeiro Homem, que é esse livro que ele escrevia quando morreu, ele extraiu até da sua condição de pobreza extrema na Argélia, da sua família, ele extraiu uma certa indiferença à história, uma indiferença aos bens materiais. O Camus é um escritoral absolutamente ateu, até certo ponto meio panteísta, por causa dessa relação com o Mediterrâneo e com Nietzsche, por exemplo, estamos aqui no Espaço Heráclito, não convém falar isso, mas ele é muito admirado pelos religiosos. Existem vários religiosos, católicos mesmo, que escrevem muito sobre o Camus com muita admiração, justamente porque o Camus, de certa maneira, tem uma certa rejeição ao mundano. Apesar de que ele ganhou o prêmio Nobel, agora ficou o autor do nosso homem rico, mas ele tem essa rejeição, a gente pode falar disso depois, se você quiser. Eu vou congelar um pouquinho. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo, três minutinhos, daqui a pouco a gente volta aqui com o Manuel para continuar a falar sobre a obra do Albert Camus. Tchau, tchau!